A gente pode até chorar, pode se lamentar todo o tempo perdido, você pode até achar que tudo deu errado porque você ainda não está dirigindo. Mas por mim não vai ser assim não. Está decretado que no mês de junho será o melhor mês das nossas vidas. E você terá uma chance de poder transformar a sua vida e de conquistar a tão sonhada liberdade de poder dirigir por aí sem medo. Será comigo na terça-feira às 20 horas e você não pode perder por nada.